Todos nós temos uma expectativa de vida maior. Quando a gente chega a 60 anos, ela aumenta mais ainda. Nós temos que entender que trabalhar até 62 anos sem transição não é problema nenhum. Todo mundo consegue trabalhar hoje até 80 anos, 75 anos. Para, para, para. Esse cara está de brincadeira. Trabalhar até os 80 anos é que ele nunca trabalhou. Olha com quantos anos a sogra dele se aposentou. 41 anos de idade e ganhando 30 mil reais por mês. Manda ele trabalhar 8 horas por dia em qualquer indústria para ver se ele aguenta. Vamos transformar nossa bronca, nossa indignação em mobilização. Compartilha esse vídeo para que todo o Brasil tome conhecimento dessa pouca vergonha.